Música Bem, olá, estamos a começar este vídeo à noite porque eu estou a fazer um glow up Eu estive estes últimos dias doente, portanto, achei que era uma boa altura para fazer um glow up Eu estive com inflamação na garganta Minha voz ainda não está melhor, mas pronto, vamos ignorar isso Estive agora a tomar um banhinho e já me sinto assim outra pessoa Hoje foi o primeiro passo, foi assim um banho, mas um banho daqueles profundos E vamos fazer assim uma skincarezinha porque também mereço E amanhã, se calhar, vou fazer assim uma make-up, não sei Vamos ver quando é que vai acontecer E amanhã, se calhar, vou fazer assim um banho daqueles Bem, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vlog A minha voz não está melhor, eu estive doente esta última semana, portanto Vamos ignorar esta voz, por favor Fazer assim um vlog de outono, mas estão 30 graus lá fora Portanto, vamos tentar ignorar esse facto e fazer um vlog de outono, assim, cozy Portanto, eu vou agora às compras, como sempre Eu começo sempre os vlogs quando há as compras Porque eu sei que vou comprar coisas de outono Portanto, vamos comprar coisas de outono juntos E vamos passar este dia de outono de 30 graus juntos Já cheguei a casa e devo dizer que as compras de outono desta vez não foram muito bem sucedidas Mas consegui comprar outras coisas Portanto, vamos fazer um haul, vou-vos mostrar o que eu comprei Vou-vos mostrar o que eu estou mais entusiasmada Eu estava à procura destas botas há imenso tempo Mas elas estavam sempre escutadas, nunca havia um número E desta vez eu encontrei-as Portanto, eu estou mega feliz São estas botas lindas e maravilhosas Eu comprei-as na Bershka Eu sei que a Sá de Vários e outras lojas têm Mas eu gosto mais do modelo da Bershka Portanto, comprei estas e elas são... Elas são lindas Quando vi estas botas pela primeira vez no site Eu fiquei para morrer Eu só pensei Estas botas foram feitas para mim Portanto, eu tinha claramente que as levar Demorou, mas finalmente estão comigo Eu sempre adorei coisas com fivelas E estas botas ficam mesmo giras com estas fivelas aqui Eu vejo a mesmo giras estas fivelas aqui Eu gosto deste estilo mais edgy E depois gosto de misturar com blazers mais clássicos Acho que fica muito giro fazer uma diferença de estilos Eu amei-as Vou dividir o rolo assim por lojas Assim também fica mais fácil de vocês perceberem de onde é que é o quê Vamos passar para a Tiger Eu comprei aqui esta toalha de mesa de outono Que eu achei amorosa Eu adoro esta toalha Eu adoro esta toalha Eu achei a mesma gira E eu acho que é sempre complicado de conseguir encontrar este tipo de coisas As toalhas de mesa e essas coisas de outono De decoração E na Tiger encontrei esta Portanto, eu adorei-a Depois para o Halloween comprei estes dois packs de teias de aranha Brancas Eu já tinha, só que tinha as pretas E quero mudar um bocadinho Estou sempre a utilizar as pretas Portanto, este ano vou decorar com as brancas Por último, na Tiger comprei aqui esta almofada térmica Que ela é feita de lavanda e de sementes de trigo Eu estou sempre a utilizar estas coisas Mas o meu pifou que eu tinha E este aqui é fixe Porque ele vai ao microondas e fica quente Portanto, é muito mais prático Do que estar a pôr na ficha Ou pôr mesmo água quente Como estou sempre a queimar Portanto, gostei muito deste Este aqui tem o formato de uma nuvem Achei mesmo giro Bem, entretanto, fiquei sem bateria Portanto, tive que deixar isto a cargar um bocadinho Vamos continuar o haul Comprei aqui este livro da Colin Hoover Que é o Leila Eu já acabei o Talvez um dia e a ilusão de Merit E gostei dos dois Depois vai sair review no TikTok Portanto, podem lá ir ver Comprei aqui o ácido lorónico da The Ordinary Que eu já tinha acabado O meu proteto térmico também já tinha acabado Portanto, fui piscar Eu gosto muito deste boticário Ele é muito bom Na cidade de vários comprei aqui este casaco Ele é assim, muito simples É aqueles desportivos com capuz Eu já tenho um em branco também Mas ele é grande Portanto, já caí um pequeno há algum tempo Porque este aqui tem pelinho por dentro Portanto, vai ser ótimo agora para o inverno Passando para a Brandy, comprei aqui esta camisola Ela é preta, mas havia noutras cores Eu é que escolhi a preta Eu achei muito gira Porque ela dá para pôr no ângulo que vocês quiserem Se vocês quiserem pôr mais para baixo ou mais para cima E o material da Brandy é sempre muito confortável Portanto, é ótimo Também na Brandy comprei aqui estes brincos Eles são assim, umas erogolas pequeninas Em prateado Eu tenho umas, só que são grandes E são douradas Quase todas as minhas peças de joelharia São todas douradas E eu agora também estou custado de brateado Portanto, comprei aqui estas E elas são de aço Portanto, não vão ficar feias A última loja é Primark E eu fiquei super decepcionada com Primark Porque eu estava só a ver vídeos no TikTok Que me aparecia coisas do Jack E eu não vi nada do Jack Só vi um pijama E depois, à saída é que eu percebi Que havia algumas coisas Mas na parte do homem Mas também não vi o casaco que eu queria Portanto, fiquei muito decepcionada E não tinham nada de outono Não tinham quase nada de Halloween Não percebi o que é que estava a acontecer Estamos no final de Setembro E não havia nada Não sei Fiquei decepcionada com a Primark Comprei aqui estes óculos de sol Eu não costumo usar óculos de sol Portanto, só tenho uns Então, decidi que estava na hora de Comprar outros Porque eu só tenho uns Então, não sei Mas eu acho que eles Eu acho que isto me fica muito estranho Apareceu uma espia, não sei Mas eu gostei deles Eles também é um bocado grandes Comprei aqui estes cheirinhos para casa Eu adoro estes cheirinhos Eles ficam a cheirar sempre muito bem Eu costumo pôr no roupão Mas vocês podem pôr onde vocês quiserem Eles cheiram assim mais em inverno Este aqui é mais de canela E este aqui é de gingerbread Eles são muitos E cheiram super bem Eu sei que isto parece assim um bocado random Mas comprei aqui estas flores Porque eu já quero mudar Aquelas flores que estão ali Naquela moldura Há um mês de tempo Mas não encontrava umas flores boas Portanto Estas também não eram bens que eu queria Mas eram as que havia Portanto comprei aqui estas Comprei aqui estas velas Elas são laranjas Eu achei muito giras Agora para o outono Elas serão a Cedar Hood E a Apple Blossom Elas são muito bem Agora para o outono Nós não podemos sair da Primark Sem vir com velas Portanto Por último na Primark Comprei aqui esta escova Porque Eu nunca consigo fazer O meu cabelo com estas escovas Mas eu acho que é das escovas Que eu compro Porque não são boas Portanto Não sei Eu vou experimentar esta E vamos ver se eu consigo ou não Já me ia esquecendo De vos mostrar uma das melhores compras Que eu fiz hoje Que foi este CD Dos Bring Me To Horizon Eu estava com um bom preço Ele foi 12€ E é o Post Human Acho eu Não sei Mas ele é incrível E eu adoro as músicas todas Faço coleção de CDs Portanto Comprei aqui este Foi este o haul Vou agora a jantar Porque estou cheia de fome E Vou fazer um chá Porque a minha vó Não está assim Muito boa Portanto Desculpem Terem levado com esta voz Mas pronto Bom dia Estou aqui a pôr Umas argolas novas Que eu comprei Na Brandy Porque vi Que elas eram de aço E eu não costumo comprar Joalharia Prateada Mas Ultimamente Eu ando a querer E não tenho nada Portanto Aproveitei e comprei Estas em prateado Plano para hoje Eu queria ver Se conseguia Ir a uma Berska Porque Eu comprei Aquelas tais botas Da Berska Que eu amo Mas eu não tenho a certeza Se o meu número É o 37 O meu número É o 37 Mas o meu peito É um bocado Alto E nessa parte O meu pé Fica muito justo E eu também queria Que elas ficassem Um bocadinho mais largas Na perna Então queria ir Experimentar o 38 Queria ver se conseguia Passar numa Portanto Vamos ver Porque eu ainda vou Ao cinema hoje No Vasco da Gama Só que Lá diz que não há As botas em 38 Portanto Vou antes ao Moreiras Ver se as botas Porque dizem que há Portanto Vou tentar fazer isso E ainda tenho que gravar Alguns conteúdos Antes de ir E pronto Estou super entusiasmada Porque vou ao cinema Finalmente ver o After Eu já queria ver o After Desde que ele saiu Portanto Estava à espera Que as minhas amigas Conseguissem todas Ao mesmo tempo Porque A uma não conseguia Naquele dia A outra não conseguia No outro Portanto Hoje era o dia Que toda a gente conseguia Portanto Hoje vamos ver o After Eu adoro o After E eu adoro o Harding Eu tenho uma Crush Inexplicável por ele Eu acho que é porque Ele tem um sotaque britânico E tem tatuagens Eu não consigo lidar com isso Portanto Vou-me arranjar no TikTok Portanto Se não me seguem lá Podem ir seguir As minhas redes sociais Estão dentro na descrição Portanto Vou-me arranjar